Kate Middleton poderá ter em breve um grande dilema na sua vida pessoal. De acordo com a imprensa internacional, a esposa de Millian terá de optar entre estar ao lado da irmã ou cumprir com os compromissos da família real. Ao que tudo indica, Kate Middleton, irmã do Cuessa de Cambridge, dará à luz o seu primeiro filho no dia 12 de outubro. O problema é que nesse mesmo dia celebra seu casamento da princesa e o de mim.Posto isto, a questão que se coloca é a seguinte, será que Kate vai querer estar ao lado de irmã para conhecer o sobrinho ou irá cumprir com o seu dever enquanto membro da realeza britânica?